E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone trazendo pra vocês mais um vídeo, vocês estão vendo que eu não tô em casa, tô num hotel basicamente, num centro de São Paulo pessoal, porque é o seguinte, vocês estão vendo aí que tá viralizando um caso de uma mulher que mora numa casa abandonada, principalmente nas redes sociais vizinhas aí. Eu vim pra São Paulo pessoal, acabei de chegar faz umas duas horas que eu tô aqui no hotel, eu vim aqui pra São Paulo pessoal, só fofocar pessoal, porque é o seguinte, tá rolando esse caso, eu falei mano, eu preciso conhecer essa casa pessoalmente, eu preciso ir lá pessoalmente pra ver o que tá acontecendo, tá ligado? Eu aproveitei, tô gravando aqui pra vocês. Tô aqui com o Daniel, esse cara é maluco, viado. Que veio de revésgueio só pra São Paulo, né mano? É tipo, eu moro perto, eu moro em Sorocaba, que é uma hora mais ou menos, aproveita a carona, né? Mostra aí carona que oração que é aí. Enfim. Olha a hora família, olha a hora. Essa minha cara de sono vocês ignoram, vem até a pipoca junto. E se você mora numa bolha e você não viu o que tá rolando, é o seguinte, aqui em São Paulo, num bairro chamado Dianobo, eles têm uma casa que tá visivelmente abandonada, tipo a casa só tem mato em volta, não tem nem luz ligada, rede de esgoto e pônia. E tem uma mulher que mora nessa casa, que se chama Margarida Bonetti, se eu não me engano. Essa mulher, ela é naturalizada brasileira e há uns 30 anos atrás, eu acho, ela foi morar nos Estados Unidos. E ela levou uma empregada brasileira, ou não sei se, acho que era, acho que empregada era brasileira. Só que chegando lá, ela tratava a mulher, tipo, escravidão. A mulher não comia, ela trancava a geladeira, a mulher dormia pra fora, tratava igual, pior que bicho. E aí ela foi procurada pelo FBI e ela veio, voltou pro Brasil. O Brasil não tem poder pra mandar uma pessoa de volta pros Estados Unidos, ela tá sendo procurada lá. Ela tá procurada porque é por conta disso aí, ela fez escravo, a mulher ali. Isso, aham. Eu não sei se tem mais crime envolvido, pelo que, eu só vi por cima pra não ter muito spoiler, pra todo mundo falando, até eu fui pulando tudo. A mulher fugiu, então ela veio pra cá foragida, do FBI, acho que ela ainda tava sendo procurada, não sei se deram fim no processo, mas ela veio pra cá pra fugir, o Brasil não tem como fazer nada com ela e ela tava morando, tava, barra está, não sei, morando nessa casa aí que não tem nada ligado. Pelo que eu entendi, os vizinhos estavam reclamando do cheiro, porque não tinha rede, não tem rede de esgoto lá. Então imagina que bizarro. Tanto que, é, no final de semana passado, se eu não me engano, foi até uma ONG lá resgatar, porque tinha cachorro do lado de fora. Não aparentava que os cachorros estavam sendo maltratados, mas é que maus tratos não é só bater e não dar comida, né? Vai saber quanto tempo ela tá lá, né, morando lá, tipo, com a bilhete ficando por um lado, né? Eu vi uma reportagem que, tipo assim, o caso viralizou tanto que ela teve que vazar na casa, tá ligado, mano? Então, isso que eu ia falar, a gente não sabe se ela tá lá ainda, mas ela era flagrada sempre pelos vizinhos com uma pomada bizarra na cara, tipo, sempre de cabelo preso com uma pomada bizarra na cara. Eu ia colocar uma foto dela, tipo assim, horrível, assim, bizarraço, bizarraço. Não, e daí, tipo, imagina, você morar numa casa que não tem luz, não tem água, não tem esgoto, daí, tipo, ela saía pra ir na farmácia, se eu não me engano, e sempre com uma pomada branca na cara escritura. O pior é uma casa abandonada, né, mano? Fala meio que invadiu a casa, né? Mas, tipo, pra ter invadido é pra se despedir. Ela invadiu a casa ou não? Eu não sei, o nome dessa casa tá no Google. É, pessoal, eu ia falar pra vocês, tipo assim, a Viad vai acabar divulgando o endereço, porque é só você colocar. O caso tá tão famoso, você coloca na internet, a mulher é da casa abandonada e já mostra já o endereço, tá ligado? Tipo, pra vocês terem noção, é muito fácil de achar, tipo, é ridículo. Se você joga no Google isso, ele já te mostra aqui, ó, residência de Geraldo Vicente de Azevedo. E ele mostra, tipo, o endereço exato, diz até que é uma empresa aberta de 4 horas e tal, de tantas pessoas que aparecem, tipo, que foram procurar. Tanto que, né, esse mesmo final de semana, acho que dias antes ou depois, da ONG buscar os cachorros, deu polícia lá, porque tava indo tanta gente tirar foto, enfim, e tavam gritando, chamando ela, disse que tinha gente até querendo pular muro. Tanto é o mínimo de bom senso. A gente tá indo gravar lá, mas só vai mostrar de fora. A gente não tem nem interesse, não passa pela cabeça mostrar nada por dentro, até porque é uma casa fechada. Sabe Deus o que tem lá. Primeiro, meia-noite e meia. Olha aqui, pessoal. Tanto que eu coloquei no endereço aqui, ó. Tanto que eu coloquei aqui, pessoal, tá 9 minutos. Eu tô em pleno centro, pessoal. Tô do lado da casa, praticamente, tá ligado? E, ó, aqui, ela, acho que é uns 5, 6 meses atrás. Então, a gente vai nesse endereço. Eu vou junto com o meu outro amigo, que ele tá vindo aqui pra cá. É, eu vim de carro. Só que como eu não conheço muito São Paulo, acaba sendo muito perigoso, eu não conheço a região. Então, eu vou no carro de um amigo meu. Então, daqui a pouco vocês vão ver a filmagem dele. Ó, a casa tava assim. Não sei se é a mesma foto. É, mas agora tá cheia de árvore. Então, a casa tava assim. Eu não sei de quando que é essa foto aqui. Bem abandonada. Não, olha o diferente. Olha o antes e o depois, pessoal. Eu não sei como é que vai estar a casa agora. Você vai ter polícia, você vai ter curioso, mas a gente vai lá. E que tinha até gente dormindo, tipo, em carro na frente pra flagrar a mulher. Tipo, a galera, sei lá, doente. Vamos lá, Daniela. Doideira, velho. Vamos lá, mano. Vamos ver o que dá isso aí. Olha lá, galera. Cheguei, na verdade. Tô aqui com o motor ruim, mano. E aí? Você me falou, mano, do meio também. Tô no meio da Cracolândia, mano. No meio da Cracolândia. Você pegou um hotel num lugar aqui, mano. Mano, era que era próximo, pô, da casa. Não mais. Não, não. Você tem medo da casa? Mas e na hora da sua mulher, mano? Não, se ela aparecer, pega pra quem a gente quer, porque eu vou correr. Tá louco? Não, não. Mas agora a gente tá... Quantos minutos falta pra eu chegar na casa? Cinco minutos. A gente já tá na região de Genópolis. A gente já tá dentro de Genópolis. O objetivo, mano, é só conhecer a casa, tá ligado, mano? Só ver. É curioso. Curioso. O cara vem de Curitiba pra ver a casa só, mano. Se der sorte ou azar em encontrar ela, sorte pra uns, azar pra mim. Pra mim é sorte. Nossa, se eu ver ela, eu vou correr, tá? Vamos lá, pessoal. Se eu ligar o carro. Tamo checa, né? É aqui, é aqui, ó. Já tem gente. É aqui, ó. É aqui, viado. Essa casa aqui, ó. Nossa. Você não para no meio da rua, que tá vendendo o B.O. Que tá vendendo a fila dupla aqui, de carro. Pega a direita aqui. Esse cara, senta, ele aqui tá aqui, ó. Pra fofocar com nós, mano. Olha, ó. É, nada, aqui é muito residencial, tá ligado? Você que sabe. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Não, você vai deixar. Me ajuda. Por favor. Por favor. Galera, essa aqui é a casa, né? Vamos chegar mais perto? Próximo? Então, acho assim. Nesse prédio aqui do lado, que tem janela aqui do lado, tem uma menina que tava gravando uns TikTok, tipo, de cima, assim, sabe? Uhum. Que ela aparece nos fundos da casa, um bagulho assim. Vamos chegar mais perto. Então, tem uma galera dormindo nos carros aqui. A gente passou até um velho deitado sem aposta, tá morto. O bagulho é pesado, velho. Mano, pesado demais, velho. Olha isso aqui, velho. Caceta, viado. Você é louco, viado. Mano, caralho, arrepiando. O portão estourado aqui, velho. Não, mas os caras já viraram vândalo, né? Não, foi o delegado. Ah, foi o delegado? De onde foi? Foi delegado não, foi a ONG. Acho que foi a ONG que estourou aqui. Mas já passaram por chave de novo. Margarete, é o nome dela. Escravo... Escravo seca? É isso aí. Mano, os caras picharam o portão, velho. Mas, ó... O portão é revestido com aço, não sei. Os caras estão colocando... Coisinha aqui, ó, tá ligado? Estão colocando... Você viu aqui, amor? Olha aqui, Daniel. Os caras colocaram alguma coisa aqui, ó. Lemurando aqui, ó. Tá vendo? Aham. O que será que é isso? Não sei, mano. Definitivamente não sei. Mas, galera... A casa é de... O quê? Esse barulho! Mas é trem passando, eu acho. A casa é de verdade, a casa existe, tá? Tipo... Eu não vou, obviamente, conseguir entrar, porque... Até porque é considerada invasão de propriedade. Mas, mano... O bagulho é sinistro, velho. O que tem aqui do lado aqui? É, um outro condomínio. Olha. A casa é na lateral aqui. Olha aqui. Oi. Polícia pra dizer. Hã? Polícia pra dizer. Eu vou continuar gravando. Tirei as fotos, né? A gente tá tirando foto, né? Olha, pessoal. A polícia passou ali, mano. A polícia tá rondando aqui. Eu fingi que tava tirando umas fotos pra Carol aqui. Sinistro lugar, velho. Sinistro. Sem palavras. As casinhas de cachorro, tô vendo, ó. Dá um medo, né, viado? Dá um medo, o bagulho é meio brilhante. Vou passar uma casa velha, antiga, mas... Você é louco, tem uma mulher. Melhor pra ter uma mulher, pelo menos. O cara falou que tem carro de reportagem dormindo aqui. Tem? Tem um cara ali? Tem um cara ali. Tem um cara ali, cara. Tipo, eu filmando... Não, deixa eu ver que a polícia tá de olho, né, mano? Não, mas tá só. Nem vou ver a casa, né, velho? Nem vou ver. Não, olha teu celular. Olha teu celular. Olha que eu gravei. Olha o que eu gravei. Espera. Se cada um viesse, fizesse só o seu vídeo e pegar seu... É beleza. Só que o pessoal tá vindo gritando, pô. Chamando ela, batendo no portão. Tá batendo no portão. É, e picharam ali, mano. É, picharam irmão. Não, não, mas é porque ela aprendeu escravo, né? Escreveu escravoceta no portão. Tá, eu nem fudendo. Os caras tão... Nossa, é verdade. Embaixo ali também. É, mano. Os caras tão viajando. Olha isso, eu quase desmaiei. Gravando a casa, acendeu uma luz. Olhei, falei, que porra é essa? Tem um cara ali. Ah, mas é do outro prédio. Mas é do outro lado. É do outro lado. Nossa, o Daniel quase desmaiou, mano. É, mas chegou mais um gentilho. É curioso, mas ele é Fifi que nem nós, mano. Já vi dois carros aqui que tem uns dois velhos dormindo. Galera, eu tava conversando aqui com o Otavão. Se liga, mano. Tem uma polícia ali, ó, da frente. Tem uma polícia ali, mas ele tava falando que não tem prova que ela ainda não tá aí, né? É, ninguém tem. 100% que viram. Porque, ó, pensa comigo. Olha quantos prédios na região. Quantos? Guarita, tem uma guarita que é de frente. Não tem nenhuma prova concreta que falou assim, ela fugiu. Ninguém viu se ela saiu, não saiu. Pelo menos eu não vi ninguém falando isso. Pô, e prédio tem pra caramba aqui. Não, e o que que você falou da geladeira? Ah, tem uma geladeira, eu vi isso no próprio Instagram, uma foto. Tem uma geladeira com cadeado no corredor. Tão querendo abrir essa geladeira, ninguém sabe o que tem. Tem até foto disso. Depois você pega, coloca aí, tem até a foto de uma geladeira com cadeado. E ninguém sabe o que tem. Eles estão, acho que abriram um inquérito hoje, tem até foto disso também. E comandado pra entrar dentro dessa casa. Porque até agora a polícia entrou só no quintal, tudo mais dentro da casa. Ainda ninguém entrou, pelo que eu vi hoje de manhã. Tem até tudo isso daí na internet. Você acha que ela ia botar dentro da casa? Ah, não. Real. Votação, votação. Real, real. Na minha opinião, uma rua forrada de prédio, câmeras. Ninguém viu a mulher saindo. Ninguém viu. E eu vi na internet que uma pessoa falou que ela saiu. Então, a pessoa falou. É, mas quem que comprova que a pessoa falou, né? Olha quantas câmeras tem. Você concorda que um prédio ia pegar uma câmera dela saindo? Falaram que tem provas dela saindo, que tem câmera que tá em processo, sei lá. Tudo isso eu vi na internet, o pessoal comentando. Mas ninguém mostrou, né? Mas ninguém mostrou. Quem garante que ela não tá aí dentro? Real, eu não boto minha mão no fogo. Mano, eu tenho medo desses bagulhos. Se ela tá aí, eu não sei. Espero que ela esteja bem longe. Mas quem prova? Olha quantas câmeras tem. Realmente, se tivesse saído, já tinha uma câmera de um prédio. Alguém falou. Não, ó, tem um vídeo ela saindo. Só tem foto dela na janela, vídeo dela na janela. Agora ela, na rua, até agora, eu particularmente não vi. Se alguém viu, comenta aí. Clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal. É muito potência essa avaliação de vocês, tá? E é isso, mano. Quem sabe há alguns meses aqui eu consiga alguma atualização pra estar gravando aí na casa. E vou correr com os meus contatos. Valeu, tamo junto. Tchau.